Oi meus lindos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um assim, muito, 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 relaxante E tem um relógio que eu ganhei Eu tô muito feliz por ter ganhado isso Porque eu nunca tive um relógio, gente E ganhar assim numa parceria, então nossa, é muito legal Eu espero que você relaxe muito assistindo esse vídeo E você já sabe, né, não precisa nem falar O link do relógio vai estar aqui na descrição pra você comprar ele se você gostar, tá bom? Então, sem enrolação, se acomode, solte seu corpo, relaxe Se você gosta, pegue os olhos de ouvido pra ouvir o ASMR E vamos começar então esse unboxing relaxante Relaxante Desenho relógio que eu tô muito ansioso pra usar ele Bora Bom, além do relógio Nós temos aqui as pulseiras de mais duas cores Que vieram junto Provavelmente é preta, né? É que já tá aqui com ele Então, eu quero primeiro abrir elas Olha que chique Esse negocinho aqui atrás Nem sei como abrir isso Eu acho que não precisa abrir aqui Acho que não Pegue aqui por cima Aqui, ó Fazer assim Tô a tua e que nãoGS Eu não queria estragar Mas acho que eu vou ter que estragar Olha só, material bem bom Olha, ele é um imã, ele é cruda Cruda, cruda, cruda Cruda, cruda, cruda Interessante Laranja e amarelo Tamanho diferente E agora, ele é aqui E agora, ele é um imã Que lindo esse marrom Ah, pois eu vou usar esse marrom Achei muito, 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 muito lindo esse marrom E aqui o azul escuro Muito lindo Lindo, 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 lindo Pelo que eu vi, é só pegar essa partidinha aqui Ela vai no relógio assim Ok, agora vamos abrir o relógio Aqui Cario select Cario select Cario select Colocando Curling Curling watch QR Makes curling Easier A tela dele é Full HD Faz chamada bluetooth E tem Assistente de voz Fala da Cine Health management Management Eu esqueci o que significa Mas é tipo controle da saúde Alguma coisa assim Music player 70 Modos de esporte O que significa? Wow Double slabs Of you Ok, select Que lindo Uau 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 Olha que lindo Ai tô muito feliz Ai que delícia o fosco Uau, thank you so much Sky is light Muito obrigado Nossa adorei Olha, ele já tá ligado Tem uma luzinha verde Vamos ligar então Uau Uau, que lindo 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 Eu adoro quando tem os segundos Assim pra eu ficar cuidando Nossa A tela é muito lisa Dedo desliza muito bem Música Pressão Humor, taxa Inspiratória O que é isso? Será que é pra ansiedade? Eu acho que é Por favor, relaxe Ah, que bom, ó Quando eu tiver com ansiedade Eu vou usar isso Adorei Adorei, adorei Adorei Jogo, o que? Tem jogo? Jogo de pássaro Vamos jogar então Joguinho de pássaro Olha o jogo do pássaro Vamos lá Flappy bird Flappy bird Esse aqui eu não sei jogar Quem é isso? Ah, já na ordem Tá, um, dois... Ih, já me perdi. Ok, vamos ver as outras funções. Assistente de voz, função, configurações... Ah, tem senha! Vamos ver o tema. Ah, dá pra mudar? Dá pra deixar assim? Ah, que legal! Top! E aqui, ó... Os passos, os batimentos cardíacos... Esse deu uma luzinha aqui. Horas dormindo... A música... Clique pra falar... Clima... Aqui daí deve ser... Quando você conecta no celular, né? Você pode mexer nas coisas, né? Aqui é o brilho dele. Ah, é bom quando estiver na rua, né? Vai aumentar o brilho. Nossa, olha aí. Configurações... Clique... 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 Amei. Será que esse seguro dá pra mudar alguma coisa? Tá sim! Ai que legal! Uau, olha pra quem gosta desse estilo, uau, olha que bonito esse, mas eu gostei desse, eu vou deixar esse, amei, vou conectar meu celular, ok, eu tô com a câmera ligada, vamos ver se, será que ele vai parar de gravar, se eu apertar pra ele tocar música, enfim, gente, esse é o relógio, eu amei muito, 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 e veio com as duas opções de pulseirinhas, olha que lindas essas cores, eu amei muito, muito obrigado, Kaya Select, Kaya Select, Kaya Select, Kaya Select, thank you, thank you, thank you so much, I love this watch, thank you so much, gente, não esqueçam de comprar se vocês gostaram, tá bom, o link tá aqui na minha descrição, beijo, muito obrigado por terem assistido até aqui, tchauzinho, agora vou jogar mais um jogo do passarinho, tá bom.